Imagine ver os preços dos produtos que a gente está acostumado a comprar com quase a metade, muito mais barato. Seria uma delícia, né? Pois é, isso aconteceu hoje, em várias partes do Brasil. Hoje é o dia da liberdade sem impostos. É uma tentativa, uma ideia de mostrar para todas as pessoas como esses impostos encarecem o preço de qualquer mercadoria. E ainda tem um outro aspecto. Claro que os impostos são importantes, desde que o governo saiba investir bem esse dinheiro. Pão, manteiga, café com leite e impostos. Eles estão embutidos nos preços de quase tudo. E muitas vezes a gente nem percebe. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, corresponde a 18% do valor dos produtos em geral. Uma das alíquotas mais altas do mundo é a taxação de imposto em cima da população brasileira. Os chamados tributos indiretos também são cobrados nas contas de serviços públicos, como água, telefone e luz. A minha conta de energia hoje gira em torno de 240, 230 reais. Imagina menos esse imposto, quanto cairia a minha energia. O contribuinte também precisa arcar com as taxas que incidem sobre o patrimônio. IPTU e IPVA levam de 2% a 5% do valor do imóvel ou do veículo. O IPVA meu foi 840 reais. E IPTU? IPTU, 660. Tem mais. Mensalmente, os tributos também aparecem no contra-cheque, Imposto de Renda e INSS. O INSS é 405,86, o Imposto de Renda é 201,41. Então, aproximadamente 607 reais por mês, quase 6.500 reais por ano. Pelos cálculos de advogados tributaristas, 35 a 40% da renda da classe média são gastos com impostos. A queixa da maioria das pessoas é que o dinheiro arrecadado pelos governos federal, estadual e municipal nem sempre volta para a população em serviços de qualidade. Os ambulatórios públicos estão sempre lotados. Eu tenho o direito e como todo cidadão brasileiro, tenho o direito de ter seus filhos dentro de uma escola pública. O meu ônibus hoje em dia é lotado. Nós defendemos uma reforma tributária, principalmente que fosse capaz de alterar as bases do sistema. Ou seja, fazer com que todos paguem. Porque onde todos pagam, todos podem pagar menos. O que ocorre no Brasil é que poucos pagam tributos diretamente. E assim as alíquotas têm que ser altíssimas. Ninguém discute que os impostos são importantes para o crescimento do país. O problema é o valor das alíquotas. Sobre os combustíveis, elas representam 40% do preço cobrado nas bombas. No dia da liberdade de impostos, os primeiros clientes deste posto levaram R$ 100 de gasolina e pagaram R$ 60. Cheguei 3 da manhã, mas no fim vale a pena. Cada R$ 1 que você economiza, com certeza no fim vale a pena. Só para você ter ideia, a gente trabalha, o brasileiro trabalha, 145 dias no ano só para pagar impostos. Segundo a organização do dia da liberdade de impostos, no fim da manhã foi encerrada essa venda de gasolina sem tributos naquele posto que a gente mostrou na reportagem. O litro estava sendo comercializado naquele posto, o litro de gasolina, por R$ 1,74. O litro de gasolina, por R$ 0,74. O litro de gasolina, por R$ 0,54.